Música Em conversa com a gerente da nova farmácia central de São José dos Campos, os vereadores puderam conhecer melhor o funcionamento da unidade. O prédio, inaugurado há pouco mais de um mês, surgiu com a proposta de organizar e otimizar a entrega de medicamentos na cidade. O espaço integra remédios de alto custo fornecidos pelos governos do Estado e Federal, medicamentos especiais do Fundo de Assistência Médico e Medicamentosa, o FAMI, os psicotrópicos recomendados pelo CAPES, além dos fornecidos por meio de medida judicial. Para os vereadores, a localização da unidade instalada na região central facilita o acesso da população. Acho que é uma ideia inovadora do prefeito Felício Ramute e bem implantada pelo secretário Uruta, porque visa economizar. Antigamente, os espaços de entrega eram dispersos pela cidade inteira. Agora, concentrado, você facilita, você tem mais controle e garantia de que os munícipes que precisam de remédio venham e encontrem o remédio de falta. Então, é uma grande ideia e um grande projeto para a cidade. De acordo com o secretário de saúde que esteve na visita, a farmácia garante mais comodidade aos cerca de 6.500 usuários que necessitam dos remédios enviados pelo poder público. Nos dias de maior fluxo, em média, são cerca de 700 atendimentos. A principal dificuldade apontada, segundo os funcionários, estaria em conciliar a logística de entrega do Estado com as datas programadas para os usuários. Em alguns casos, há atrasos nas remessas vindas do governo estadual, o que acaba gerando transtornos. Uma solução apresentada pelo vereador Walter Hayashi seria passar a gestão da compra dos medicamentos inteiramente para a prefeitura. O Estado, então, garantiria apenas a verba. Um dos garganos é exatamente essa burocracia do Estado para o município. O Estado compra, o município distribui, então fica esse buraco. E aí a Câmara, nesse papel sempre de estar junto, procurando melhor, melhorar as coisas da cidade, ela vai propor até para o governador do Estado alguma coisa nesse sentido. vão pegar ajuda também dos deputados, para ver como que nós poderíamos minimizar esse problema e maximizar a distribuição desses remédios. De acordo com a vereadora Renata Paiva, melhorar esse sistema é fundamental, uma vez que, segundo ela, a prefeitura responde por cerca de 300 ações para a compra de medicamentos que não seriam de responsabilidade do município. Medicamentos caríssimos de alto custo. E, muitas vezes, acaba até comprometendo o próprio orçamento que ela tem para comprar os medicamentos de alto custo que ela é responsável. Porque a prefeitura também tem a medicação de alto custo que ela é responsável, como tem do CAPES, que são medicamentos controlados, que precisam ser entregues para a população que entra com os seus processos. E, devido ao uso contínuo, elas têm direito a receber essa distribuição. Então, precisa realmente ter um diálogo agora com o secretário de Estado da Saúde, junto com o secretário de Estado aqui do município, para ver se a gente consegue equacionar esse trâmite. Segundo o secretário, algumas medidas estão sendo tomadas para resolver o problema. Já está em negociação um cronograma que possibilita a distribuição dos medicamentos do Estado durante todo o mês, não somente a partir da segunda quinzena, como vem acontecendo. Outra proposta é a consulta por meio do site da prefeitura. Há também a meta de enviar SMS aos usuários para avisar da disponibilidade do remédio. Quanto à distribuição de fraldas e produtos de alimentação, o executivo também estuda a possibilidade de realizar entregas a domicílio. Também reparei nas entregas de fraldas, que a gente recebeu muita reclamação na gestão passada que nem tinha fralda para ser entregue. Aqui a prefeitura atual, o prefeito Felício, junto com o secretário Uruto e o vice-prefeito doutor Ricardo Nakagawa, eles querem fazer a entrega a domicílio. Então, você imagina que você retira também o serviço a mais aqui, desafoga o atendimento e faz uma entrega domiciliar. Isso é atenção total ao cidadão joseense. Como apontado pelos vereadores durante a visita, a saúde é um dos pontos que necessitam de maior atenção do poder público e é papel da Câmara fiscalizar e trabalhar em parceria para melhorar e ampliar o atendimento à população. O cidadão precisa ter informação da questão de como saber onde estão os remédios, como eu vou chegar aqui, o recadastramento. É uma série de situações que é importante a gente, como vereador, estar acompanhando. Porque o que chega para a gente de reclamação é bastante grande, mas também nós temos que saber qual é a deficiência e qual é a solução. Então, isso é importante para a gente acompanhar esse processo hoje, junto com todos os outros vereadores.